Quanto isso, na Rua da Cadelinha, um motoqueiro partiu para cima de Cleitinho Fubá e seus soldados, um motoqueiro desavisado que estava passando pela Rua da Cadelinha, partiu para cima de Cleitinho Fubá e seus companheiros. Mas isso não ficaria assim, pois eles tinham decorado a placa da moto. Por isso, Zé Corote ficou de olho nas ruas até avistar o motoqueiro. E quando Zé Corote avistou o motoqueiro, avisou para Cleitinho Fubá e suas tropas que rapidamente agiram de forma rápida e eficaz, deixando ele sem saber o que tinha acontecido. O motoqueiro não devia ter mexido com Cleitinho, pois depois ele pediu para seu amigo, Totó Carrapato, destruir todo o banco do motoqueiro até não sobrar mais nada. Cleitinho estava tão bravo com o motoqueiro que não deixava ele nem trabalhar. Toda vez que ele ia fazer uma entrega do iFood, Zé Corote furtava as comidas sorrateiramente sem o motoqueiro perceber, coitado do motoqueiro. Devido a todos esses ataques, o motoqueiro fez um acordo com Cleitinho Fubá. Ele disse que levaria todos os seus cachorros de graças sem cobrar nada por um ano. Assim, as tropas de Cleitinho poderiam andar de graça. Cleitinho Fubá amou esse acordo, pois suas tropas vão se movimentar mais rápido do que mal. Depois disso, Cleitinho foi marcar uma reunião com seus cachorros, pois seu espião Chicó da Cenoura descobriu que Xerereco se encontrou com Crispim do Milho.